O que é o Senhor? O que é o Senhor? Para quem por mim tanto sofreu E exaltarei com toda a força do meu ser Pois pra isso eu nasci, eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Ó meu Deus e Pai, te rendo meu louvor Flui em mim a tua unção Faz o teu querer no meu coração Vem Espírito de Deus em minha vida Vem encher-me da tua unção Pois eu quero te sentir, ó Pai Através da adoração Vem encher-me da tua unção Eu nasci pra te adorar Ó meu Deus e Pai, te rendo meu louvor Foi em mim a tua unção Faz o teu querer no meu coração Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Ó meu Deus e Pai, te rendo meu louvor Flui em mim a tua unção Faz o teu querer no meu coração Faz o teu querer no meu coração Faz o teu querer no meu coração Eu nasci pra te adorar No meu coração No meu coração Faz o teferir Faz o teferir